Música Folia Geral, Carnaval de Salvador 2012 Oferecimento CJ Mineração e Terraplanagem Micareta de Feira de Santana, de 19 a 22 de abril Sanar Fogo Extintores Jornal Folha do Estado A2 Iluminação Deputado Estadual Zé Neto Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima Apaga o frio que me vê Para que vacilou, para que vacilou Para que vacilou, para que vacilou, para que vacilou Apaga o frio que me vê Apaga a mão A CIDADE NO BRASIL